Olha a luz, Senhor, da lua não vê a luz, que só nascia lá, mas só surgia a luz de Deus, e lá em seu brilhar. E todos viriam sim, podiam lá entrar. A luz feliz, Jerusalém, que nunca passará. Na luz feliz, Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, cantai ao Santa Rei. Rosana nas alturas, Rosana o nosso Rei. Rosana nas alturas, Rosana o nosso Rei. Rosana nas alturas, Rosana nas alturas, Rosana nas alturas, Rosana na cidade. Amém. 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 E ter sempre orado Não só pelo pastor Mas pela família É importante Eu quero chamar a irmã Santina Que vai passar uma lembrancinha Em nome do circo e doração Eu quero chamar também Meu esposo Ele sempre tem estado ali ao meu lado Ele sentir que Deus tem que passar uma lembrancinha É nós dois Quando o pastor usar essa lembrança Lembra de nós Ele vai passar essa lembrancinha Eu agradeço a oportunidade No nome de Jesus Aleluia Tipo de oração Esperança da glória Cumprimento a todos os irmãos Que faz o Senhor Amém Que vai passar essa lembrancinha Que gerou Glória a Deus! Aleluia! Me esquecerei De Ti a Cristo Aleluia! Vida que os amigos Te desprezem sem razão Te levo em meus braços Estás guardado Em minhas mãos Estou contigo Estou contigo Jamais te deixarei Com Ti ao contarei Estou contigo Vida que os amores Estou contigo Vida que os amores Estou contigo Te levo em meus braços Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Vida que os amores Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Amém 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 Deus vai te usar, te exaltar, todos vão ver o milagre acontecer. Deus vai te usar, te exaltar, todos vão ver o milagre acontecer. Deus vai te ajudar, Ele vai te levantar, vai ouvir a promessa que fez há um tempo atrás. O medo da multidão, nem faz te atender as mãos, te pega no colo por as feridas de seu coração. Você se lembra quando chorava, clamando por mim Se eu não venho algo que não vai tentar ficar de casinho Mas eu estava lá e vi você chorar Dizendo te amo Senhor, te amo Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto Diz a ti eu tenho plano, eu vou te abençoar O homem que você está, atravessarei esse deserto De que estarei perto, esse dado eu posso chamar Vou te ajudar a passar E mesmo que a força venha se acabar E todos os meus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você A gente que pensaram que você perdeu Nenhum valor fizeram o coração do eu Você pensou o sonho que chamou por mim E disse que não é esse o meu fim Eu faço o sonho que chamou por mim Você se lembra quando chorava, clamando por mim Você se lembra quando chorava, clamando por mim Mas eu estava lá e vi você chorar Dizendo te amo Senhor, te amo Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto E aqui eu tenho um plano Eu vou te abençoar Onde que você virá Atravessarei este deserto Sempre estarei com o pé Esse ano é só te amar Vou te ajudar a passar E mesmo que a dor se venha a acabar De novo teus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensaram que você perdeu Nenhum valor se deram o coração do meu Você fechou o corpo que tomou o meu filho E diz que não é esse o meu filho Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Te exaltar Todo mundo só perdeu O milagre a morte de Deus Deus vai te ajudar Te exaltar Todo mundo só perdeu O milagre a morte de Deus 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 Glória a Deus Glória a Deus Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Amém Amém Faz um ano exatamente que eu estive aqui, foi ano passado na Universidade do Pastor Roberto E é um prazer, pastor, de estar aqui mais uma vez no seu aniversário Quero ler um versículo da palavra do Senhor Se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 35 A parte A que diz assim O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro Eu estava olhando para o Pastor Roberto ali sentado E estava pensando, o que ele passou para chegar ali onde ele está? Muita gente ainda não conhece a sua história, pastor Mas um pouquinho dela eu conheço E eu sei que o Senhor passou por renúncias, passou por dificuldades Eu sei que o Senhor passou por momentos difíceis Mas o Senhor nunca olhou atrás Porque a Bíblia diz que aquele que olha para trás, que põe a mão no arame e olha para trás Deus não tem prazer nele E se Deus não tem prazer em uma pessoa, Deus não abençoa a vida dela E eu vejo o Pastor Roberto um homem hoje abençoado A sua família está na igreja, servindo ao Senhor A sua esposa é uma benção Seus filhos e seus netos são uma benção Então eu vejo que o Senhor é um homem abençoado Eu vejo isso então, que o Senhor não olhou para trás Porque o Senhor Deus está se agradando em ti, Pastor Roberto Glória a Deus É um prazer e um privilégio para Criciúma Tendo o servo de Deus entre tantos outros que temos Tendo o Pastor Roberto E eu em nome do Departamento de Missão Em nome dos missionários Eu gostaria, Pastor Roberto, de me parabenizar E de desejar as mais ricas bênçãos do céu Que Deus continue abençoando o Senhor A sua família O seu ministério Nós queremos, eu quero agradecer Pela sua honestidade Pela sua sinceridade Simplicidade Amizade Companheirismo que o Senhor tem O Senhor não olha de cima para baixo O Senhor olha com um olhar de irmão Assim, de olho no olho Sempre companheiro, sempre com sorriso Isso é muito bom Eu quero lhe agradecer por ser o seu amigo Por estar do seu lado Nesse tempo de missão Que estamos trabalhando junto E cada dia que eu passo do seu lado Trabalhando ali nos congressos Eu sempre aprendo mais com o Senhor Então eu quero desejar Todas as felicidades do mundo Os meus parabéns E não todo o Departamento de Missão Que Deus me abençoe Me guarde Que o Senhor faça resplandecer ainda mais O seu rosto sobre ti E te dê a paz Amém? Que Deus abençoe Amém Com a doce paz, Jesus Cristo, amém? Também já faz menção Nesta oportunidade De parabenizar o Pastor Roberto E o Albertino Por mais um ano de vida Que o Senhor Deus venha a adençoar Grandiosamente Eu quero aproveitar E fazer uma leitura rápida Só para que o Senhor venha Falar mais um pouco Ao seu coração Se encontra em Jó 33 Versículo 4 O Espírito de Deus me fez E o sopro do Todo-Poderoso Me dá a vida Então que o Senhor continue Dando muitos e muitos anos De vida No sopro do Espírito Santo Amém? Amém? Amém, Pastor Eu quero aproveitar também Esse momento Pedir que o Espírito Daniel Lhe abençoe Um presentinho Do nosso Do local todo É com muito carinho Simples Mas todo o nosso coração Amém, Pastor? Que Deus reino Abençoar a tia Toda a tua família São os vossos Do nosso conjunto Amém? Amém? No mínimo Amém? Agora Vamos a mim Eu abro mão Das vestes reais E sem coroa Aos Teus pés vou me prostrar Se precisar, até assim eu vou crescer E me cuidar, vou me prostrar Diante do altar e Te adorar Vou adorar, vou exaltar Mesmo na prova eu vou louvar Vou adorar, vou exaltar Mesmo na luta eu vou cantar Vou cantar o adeus Com o Jeová Quando daqui eu abro mão das vestes errais E sem dor, aos Teus pés vou me prostrar Se precisar, até assim eu vou crescer E me cuidar, vou me prostrar Diante do altar e Te adorar Vou adorar, vou exaltar Mesmo na prova eu vou louvar Vou adorar, vou exaltar Mesmo na luta eu vou cantar Pois não valeu Como o Jeová Não importa mais se uma ação Ao Teu nome eu vou adorar Por maior que seja a tribo razão Simplesmente eu vou adorar Se o vale quiser me ver Se a muralha nasceu Se estiver Vou adorar Simplesmente porque eu vou ser Vou adorar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na prova eu vou louvar Vou adorar Vou exaltar Mesmo na luta eu vou cantar Mesmo na luta eu vou adorar Se o vale quiser me ver Adorado, exaltado, magnificado Seja o Teu nome Adorado, meu xalai Relovido, Yeshua, maravilhoso, com silêncio, mas a eternidade e o princípio da paz, é o meu forte. Tu és Senhor. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na trompa eu vou louvar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na luta eu vou cantar. Vou adorar, vou adorar, vou exaltar, mesmo na trompa eu vou cantar. Vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar.